Fala galera do YouTube, voltamos com mais um vlog, ó todo mundo aqui no carro reunido, dá um oi Edu Fala galerinha, a gente tá indo pra onde? Estamos indo pro Morumbi, estamos indo pro Morumbi, vamos lá pegar a minha sogra e depois a gente vai lá pra Atibaia, vamos lá no Tilete, isso, vamos dar uma volta, foi tal domingo né galera E aí a gente vai mostrar pra vocês um pouco da serra também, que é linda e a gente sempre tá por lá passeando Um lugar maravilhoso, recomendo vocês conhecerem a Serra da Catarina galera Isso aqui é apaixonado Ah, eu pretendo comprar uma casa por lá hein, quem sabe Então eu vou mostrar pra vocês agora um pouquinho aqui do Morumbi e depois a gente já filma lá na frente Se liga aí, acompanha hein Se liga aí Se liga aí Tchau, tchau. 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 Vai lá no premiado. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui. La pena. Agora vamos pra onde? Agora a gente vai em Nazaré Paulista, galera. Que é assim, papo com um pá. E você gosta de andar, viu? Não para não. Domingão quero chegar só de madrugada. Pra já deitar e só de seguinte. Ninguém merece ficar dormindo em casa, né? Ninguém merece. Não é um chiclete, não é, não. Pega, rapaz. Acho que é bebida, né? Zero calorias. Olha, é pra nós. Fitness. Olha, Arizona, olha. Cadê o chiclete? Mas qual que a gente pega? Estamos aqui no Outlet Pirueta, galera. Que fica do lado do Outlet Fernão Dias. Acho que eu vou lá uma bolacha dessa. Que é a do da Dori. Essa aqui também, ó. Tá mais barato que perto do lado de casa. R$7,99. Olha, capa, tá R$7,99. Leva. Leva uma pagodinha. E cadê o chiclete? Você é do outro lado, não? Chiclete aqui, né? Chiclete aqui, você vai fazer o chiclete aqui. Leva essa aí? Tá quanto? R$3,40. Essa gastoninha pra R$3,40? Isso. A galera, fala muito a pena comprar aqui, tá? A pirueta da... Afinal Dias, o chilete. Fala muito a pena. Nossa, tá barato, né? Quer pegar de outro sabor, não? Pega esse aqui, vai ser bom. Porque esse aqui é ácido. Ele é bom. Pera, deu pra ser uma coisa aí? Pera. Pera, pessoal, tô na parte de paçoca. Eu vou levar um... Deixa eu ver. Ah, eu gosto de pé de moleque. Vou levar uma caixinha dessa aqui. Olha só o preço da pipoca, gente. R$0,75. Vou levar dessa, Emília. Salgado, eu gosto. E aí, tem um sacão lá embaixo, ó. Tá R$16,00. Vem com R$30,00. Vou levar uma dessa aqui. Olha só, tentamos chegar na Praia da Grande. Não conseguimos, porque o carro choveu bastante. Falei manobrar, mas encontramos uma fonte, a coisa mais linda. Vou mostrar pra vocês agora. O que a vó manda no tempo? Devagar, Dudá. Olha só, gente. A Dudinha caiu ali, tá lavando ali. Gente, eu amo a natureza, gente. Gente, você não vai enfrentar, né? Sabe aquele morro, gente? É um morro gigante, né? Olha o que você andando com a minha vó. Não pisa aí, não vai afundar o tênis. Gente, eu tava andando assim com a minha vó, né? De repente, gente, eu e a gente escorregou. Ainda bem que a gente escorregou assim, a gente assistiu ali, gente. Olha a fonte aqui, ó. Olha só que coisa linda. Agora a gente vai voltar a pegar a dão feio de novo. Mas olha o que faz aqui. Olha o aventureiro do Natan aí, meu cunhado. Eita! Assumou um jump aí. E aí, Natan? Como tá essa aventura aí? Vamos só limpar os cães aqui e já vamos antes de escureça, né? Dudando e manicômios. Olha, galera, que lugar lindo, hein? Que vista, hein? Olha só. Tibaia, galera. Show, né? Certo, Tibaia. Top. Tibaia Oceano? Tibaia. 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 Obrigado por assistir.